Amados irmãos e irmãs, é preciso rezar a vida. E você é convidado a rezar na Comunidade Betânia, mês de janeiro, retiro, rezando a vida. eventosbetânia.com.br E Padre Léo continua nos dizendo, trabalhando a nossa cura do coração, nossa cura interior. Orar é se colocar inteiramente na presença do Senhor. Só por estar na sua presença, já estamos sendo curados, restaurados e libertados. Assim como basta ficarmos expostos ao sol para pouco a pouco irmos bronzeando. O importante, meus irmãos e minhas irmãs, como enfatiza Padre Léo, nas pregações, nas suas falas, ele já dizia, o importante é estar na presença de Jesus. O que devo rezar diante do Santíssimo Sacramento? O que devo rezar na minha oração pessoal, no meu silêncio? Precisamos entregar a nossa vida a Jesus? Precisamos deixar que o Espírito Santo conduza a nossa oração? Por isso, estar diante de Deus é a oração. Estarmos dispostos a silenciar, acalmar o coração diante de Jesus é estar em oração. Até porque é importante deixar Jesus falar. Muitas vezes falamos, repetimos, falamos e falamos e falamos e não deixamos Jesus falar ao nosso coração. Como o Padre Léo faz a comparação, basta ficar no sol para se queimar? Na oração também, basta estar diante de Jesus e deixar que Ele realize e faça o que Ele deseja. E que Ele realize aquilo que deve ser realizado em nós. Por isso, não se preocupe o que rezar, como rezar em modos de oração. Faça silêncio e permita que o Senhor te cure, te restaure e te liberte. Rezemos, amados irmãos e irmãs, o terceiro mistério do texto de Betânia, que é o motivo Maria, Maria que se coloca aos pés de Jesus e se deixa catequizar por Jesus e reza e ouve o Mestre, Maria de Betânia, modelo de oração e precisamos aprender com ela. E olhando para Maria de Betânia, peçamos ao Senhor a graça de aprendermos a nos assentarmos aos Seus pés, descobrindo a dimensão espiritual como fundamento de nossa restauração. Experienciar, fazer a experiência de Jesus em nossa vida. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração.